O que é o problema hoje? O senhor quer ver a sentença? Quero ver, quero ver. Faz uma gentileza pra mim. Nessa plataforma, pra você me mostrar, você pode ir no terceiro botãozinho. Tem um computadorzinho, tá vendo? Se você clicar nesse computadorzinho, eu consigo ver o que você tá enxergando. Você consegue mostrar o que você tá fazendo. O seu computador, o seu celular. Deixa eu compartilhar. Eu tô no computador, vou compartilhar a tela aqui. Tá bom, conta comigo. Tá bom. A hora que o senhor vê, o senhor me fala, porque eu já saí da minha tela aqui, ó. Tá bom. Pode clicar em compartilhar. Você vai clicar dentro de uma tela. Ainda não tá aparecendo, hein? Tá. Eu já cliquei, agora eu vou... Onde aqui? Janela aqui? Isso, aí vai aparecer uma janelinha, você clica nela. Ah, legal. Agora aqui, ó. Olha lá. Pronto, já apareceu. Essa plataforma é legal, viu, Leonardo? Porque dá pra gente poder fazer a peça juntos. Dá pra fazer sugestões. Muito legal. Muito legal. Olé, olha só que interessante, ó. Você tinha conseguido até a justiça gratuita nesse processo, né? Na verdade, eu não conseguia. Isso aqui é um ofício padrão dele. Ele mandou fazer o recolhimento de custos. Ah. É, isso demonstra que a vara é desorganizada, que o juiz é ruim, né? Nós não podemos generalizar, mas tem muito juiz e juíza mal preparado, no lugar errado e na hora errada, né? Infelizmente. O que que acontece nos campeões? Nós temos muitas varas especializadas, igual em São Paulo, a primeira vara de inscritos públicos, a segunda... Então, os juízes que julgam lá, só julgam isso, né? Então, eles conhecem bem a matéria, sabem que possa ser suigênese, enunciado 492. Então, eles não fazem confusão. Quando a gente não tem essa possibilidade de levar pra vara, que é a vara especializada, específica no assunto, quando a gente não tem na cidade, no município, isso é ruim. É ruim porque nós vamos ter que levar pra vara genérica. E a vara genérica é qual que? A vara cível. Então, o juiz da vara cível, o juiz ou a juíza, ele julga divórcio, ele julga separação, alimentos, danos morais, e depois vai julgar o uso campeão. Se é um juiz estudioso, uma juíza estudiosa, que às vezes até leciona, que obriga a manter atualizado, legal, mas muitos não. Muitos ficam encostados, né? Passou ali no concurso, ficou anos e anos estudando, provavelmente alguém assinou por eles, deixou assinar uma peça lá pra cumprir lá o requisito, fingir que advogou um pouquinho. E a verdade é uma só, é ruim, é fraco. E é o que aconteceu aqui. E, infelizmente, esse juiz aí de diadema, ele deu uma sentença totalmente equivocada. É muito difícil acontecer isso, mas acontece. Nós já tivemos um problema também na segunda vara cível de São Bernardo do Campo. Se eu não me engano, acho que é a segunda vara. Distribuímos a ação de um campeão e o juiz extinguiu o processo. Na sentença, ele escreveu assim, vai lá no cartório, resolve lá no cartório, que é caso de redicação diária, é logo ali. E aí eu fiz um pedido de reconsideração, falando que é a decisão absurda, que eu nunca vi isso em mais de 10 anos de docência, que eu nunca vi uma barbaridade dessa, mas com todo respeito, com aquele jeito que a gente faz de puxar a orelha educadamente. O juiz soltou uma decisão assim, vou manter minha decisão. Se quiser, recorra. Recorremos, ganhamos. Recorremos, os desembargadores reformaram. Uma decisão sem lógica. Primeiro que o juiz não é consultor. Nós não pedimos pro juiz um parecer do que ele acha. E se fosse dar um parecer, tava errado também, né, Léo? Tava errado. Como que... Redicação é logo ali, vai no cartório, é um absurdo. Então, é terrível. É um comédico, né? Terrível. E essa ação, professor, só pra o senhor ter uma noção, isso aqui me tirou o sono dois dias, porque essa ação aqui, ela é do imóvel de dois milhões de reais. Vai lá, não é um absurdo. Infelizmente, Léo, nós temos muitos juízes, juízas mal preparados, não podemos generalizar, mas tem, e quem é juiz bem preparado ou juíza sabe disso, vai concordar comigo. Tem a desembargadora que é uma amiga minha, até nós marcamos de jantar semana que vem. Ela falou uma verdade, né? Ela sempre conversa, ela mesma acredita que tem juízes que não merecem estar ali naquele cargo, porque não tem condição nenhuma intelectual, de conhecimento teórico, Então, é uma realidade. Nesse caso aqui, também foi um desastre. Por quê? Você fez uma ação de escapeão perfeita, bem feita, criou as teses corretas dentro do caso concreto, e aí vai o juiz e se livra do processo. Então, nós temos o quê? Ou juiz ruim, mal preparado, ou um juiz que quer se livrar do processo aplicando jurisdição defensiva. Aqui pode ser que seja um juiz ruim, mal preparado, não conhece a matéria, ou ele aplicou a jurisdição defensiva também para se livrar do processo e bater meta no CNJ. O que a gente tem que fazer agora? Tem que esperar publicar e tem que fazer recurso de apelação. Tem que fazer recurso de apelação? Ah, essa decisão aqui foi decisão definitiva, hein? Foi decisão definitiva. Acho que nem me dava para fazer um barco. É, decisão definitiva. Ele, na verdade, decidiu. Faz uma gentileza, Léo, sobe um pouquinho, ou melhor, desce um pouquinho para eu ver o título aqui. Vamos lá, vamos acompanhar ele. Daqui está bom. Pode, pode subir, Léo. Pode subir um pouquinho para eu ver. Deixa eu pegar lá do começo. Vamos ler juntos essa sentença aqui. Está conseguindo, Léo? Está conseguindo, Léo? pode descer mais um pouquinho, Léo. Mais um pouquinho. Léo, é decisão absurda, viu? Decisão absurda. Na verdade, aqui, ou é as duas coisas ou uma delas, né? Ou o juiz não conhece a matéria, muito provável, por ser varacível. Ou o juiz até conhece a matéria, mas ele estava querendo bater meta do CNJ, os processos estão atrasados, principalmente nesse fórum. E ele usou isso. Usou esse argumento para falar, eu julguei. Mais um caso julgado. Horrível, né? O que eu orientaria você a fazer, Léo? Cabe o recurso aqui, mas aqui, como foi extinto sem resolução do mérito, o que eu faria, Léo? Eu distribuiria uma nova ação. Nesse caso aqui, pelo fórum que é, se você fizer o recurso, você vai perder o recurso de apelado. Você vai perder uns seis meses até um ano para ter a decisão recursal. Como a resolução, o julgamento foi sem resolução do mérito, permite você propor novamente a ação no dia seguinte. Então, eu faria uma nova ação. E aí, o que eu faria? Eu mudaria o usucapião. Você usou a modalidade ordinária. Eu usaria a extraordinária. Por que a extraordinária? Porque a extraordinária, você vai fugir justamente disso. E eu, Léo, e isso é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente fala, e aí, às vezes o aluno ele fala assim, poxa, professor Júlio, mas você está pensando no pior. Não é, Léo. Nós temos que pensar assim. O judiciário, está muito fraco, o judiciário está ruim, tem muito juiz bom, juiz boa, mas às vezes você precisa bater meta também. Então, existe uma pressão por trás do trabalho dele ou dela. E eles precisam se livrar do processo. Então, a gente não pode dar armas para o judiciário se livrar do processo. Como você fez o usucapião ordinário, ou ordinária, que exige o justo título, o juiz se apegou a isso. Ah, não considera esse documento o justo título? Tchau. Que está errado. Porque a jurisprudência e a doutrina é muito clara que o justo título pode ser qualquer documento escrito, uma declaração simples, um contrato de gaveta, uma escritura pública, um formal de partilha, carta de adjudicação, carta de rematação, uma carta de doação. Então, não tem lógica. Falou besteira absurda aqui. Em um recurso, você provavelmente iria conseguir a reforma com facilidade. O justo título não existe uma lei que classifica o que é justo título. Ele é o gênero de várias espécies. Então, foi uma decisão muito mal fundamentada com base no entendimento dele. Mas, ô Léo, nós não estamos aqui para filosofar, não. Você tem que resolver a vida do cliente. Então, o que eu faria aqui? Em vez de fazer um recurso que muito provavelmente você iria conseguir êxito, mas iria perder quase seis meses a um ano, um ano e meio, eu... Fora o valor das custas. Fora o valor das custas. Não. Desiste do processo. Desiste, não. Não, não. Deixa transitar em julgado. Vai transitar em julgado que aí não cabe mais recurso. Passou 15 dias ali, transitou em julgado e distribui. Distribui. Distribui agora uma modalidade extraordinária. Por que não é extraordinária? Você sabendo que o juiz é assim e nós sabemos que essa ação vai ficar presa ao juiz, vai voltar para ele. Quando for extraordinária, com todo o respeito do mundo, esse mau operador do direito, ele vai olhar, opa, deixa eu me livrar desse processo de novo. Mas aí você pegou ele. Por que você pegou ele? Porque você fez um escapião extraordinário. Ou seja, não exige justo título e não exige boa fé. E aí você consegue com facilidade se livrar desse julgamento precoce desse juiz que ele vai ter que julgar o mérito. E aí eu quero te dar algumas dicas importantes. Então, eu com muito carinho aqui, viu, Léo? Eu não faria o recurso porque é o que você falou. As custas são altas. O juiz é confuso, é ruim. Tanto é que aqui sai justiça gratuita na sentença. Nem isso ele decidiu. você vê um nível, né? Você vê um nível de copia e cola, de falta de atenção, de falta de juízo. Então, não vale a pena, não. Brigar com gente ruim, a gente tem que fingir demência. Deixa transitar em julgado, distribui no dia seguinte outra ação. Eu mudaria de ordinária para extraordinária e eu incluiria nesse escapião, Léo, eu explicaria muito bem o enunciado 492, 492, porque nós percebemos que esse juiz é ruim. Ele não sabe o que está falando, né? ou está mal intencionado. Então, nós vamos nos preparar em relação às duas coisas. Em relação à má intenção dele de se livrar do processo, nós vamos trocar de uso campeão. Então, a nossa estratégia é contra ele. Ele não vai ter mais motivo para falar que não tem justo título, que não reconhece o justo título, que é um absurdo. Por outro lado... O problema é... O meu cliente, ele é assim, para o senhor entender um pouquinho a história, o senhor me dá uma orientação. Então, ele tem uma empresa e ele tem uma... A empresa dele fica no dia dele. E aí, o vizinho dele, que é onde ele está entrando com a estação de uso campeão, meio que largou o terreno lá há muitos anos. Ele não tinha como estar com o trabalho. E aí, ele começou a dar bicho nesse terreno. O cachorro, o rato, o que ele fez? Ele foi lá muito bom terreno, porque ele não conseguia mais contato. Ele também, com oportunidade, o que ele fez? Começou a guardar o material da indústria dele para aquele terreno.